Flor Pistola, como está o seu país? Na merda. Como está o seu país? Eu não tô falando com a Maria Flor, eu tô falando com a Flor Pistola. Ah, Flor Pistola! Você quer que eu faça a Flor Pistola pra você? Não, eu quero que a Flor Pistola me diga como está o meu país. Ou o país dela. Tá, você quer que eu tenha em mente? Vamos ver a transformação dela. Olha, estamos vendo uma atriz se transformando. Ao vivo. Ao vivo nada. Mas é na frente da câmera, olha aí. Olha lá, ela se transforma. Eu tô com vergonha. Eu vou fazer, peraí. Vai. Ah, eu não vou conseguir fazer. Você consegue, você consegue. Vai, Flor Pistola. Quero ver você muito brava aqui nesse programa. Você falou que vai votar no Sérgio Moro, Flor Pistola. Ah, Flor Pistola jamais votaria no Sérgio Moro, jamais. Ah, você queria que... Eu vou fazer, vou. Eu vou falar um negócio aqui pra você. Vou falar um negócio pra você, Marcelo Tais. O meu país, que tu perguntou, como é que tá o meu país? Falo pra você um negócio do meu país. O meu país é um negócio... O meu país é um país que podia ser maravilhoso. País porra foda, meu país. Mas um país que se deixou levar por uma gente, entendeu? Uma gente. A gente do mal. Uma gente que tá. E aí vai. Que delícia. Que delícia. Mas que bom. Que bom brincar com isso, né, Flor? A Flor Pistola, ela é muito carioca. É, eu percebi que você desce vários graus, né? Aliás, você é um... É mais carioca do que eu. E ela é lulista. A Flor Pistola é muito lulista. Eu percebi ali que baixa uma carioca. É bom dizer que eu vou votar no Lula, mas eu não sou lulista. É. E eu não sou petista também. Eu não sou nada. Meu Deus. Eu sou uma pessoa tentando sobreviver nesse país. Ela é uma mulher de pensamento livre.